A arte das mãos vazias. E a arte é um termo justo para o Karatê. Turma faz parte de um projeto que reúne crianças e jovens com síndrome de Down, deficiência intelectual ou em situação de risco. A gente trabalha com a parte de coordenação motora que me desenvolve, a parte de coordenação motora, agilidade, além da parte mental, que ele adquire maior confiança. E além disso, acho que um dos pontos mais importantes que a gente utiliza é a disciplina, o respeito, a cortesia e a humildade. Isso a gente leva para a vida toda. A Amanda está no projeto há três anos. Eu vim porque eu achei interessante, porque minhas colegas faziam aqui. Eu achei interessante, eu vim e comecei a fazer. E a inclusão vai do aluno ao mestre, Sensei Márcio. A síndrome de Down não o impediu de virar faixa preta e depois professor onde tudo começou para ele, há oito anos. Eu comecei como aluno, né? Antes eu era aluno do meu sensei, né? Que é o tio da Kate, né? E foi claro a ele que até hoje eu estou dando aula. Tem bastante habilidade em conversar e ele, na parte técnica, ele é muito bom. Ele foi convidado, nós sentamos com a família, foi convidado a poder ministrar a aula. Ele aceitou onde ele começou a se desenvolver, a gente percebeu que nossos participantes gostam muito dele. Ele ensina a parte técnica, ele sabe conversar e isso foi muito importante para ele. No fato dele ser especial, ele ajuda bem a gente. Uma inspiração para vocês? Sim. Eu acho que a idade não tem nada a ver. Eu acho que qualquer idade, para mim, tendo na dificuldade física ou tendo na... Mesmo com os ídolos, essas coisas, mesmo com uma TV Ciência também, mesmo que seja cadeirante também, também é especificamente também em aula também. Aprender uma arte marcial requer talento, mas também dedicação. E essa turma, que já tem o Márcio de Espelho, recebeu no dia de hoje uma visita especial, a de um campeão mundial. Lucas Mineiro, que lutou no UFC até 2016, obteve em abril o cinturão da categoria leve no Brave, outra competição internacional de MMA, ao derrotar o também brasileiro Luan Mial. Lutei com o melhor atleta do Brasil para ganhar esse cinturão, numa categoria de cima, que não é a minha categoria. Então, depois desse cinturão, a gente vai descansar um pouco e ver qual é o próximo desafio. Ele aproveitou a visita para ensinar sua principal modalidade, o Muay Thai, e lado a lado com o Márcio. Acho que é muito incentivador para mim isso, acho que para ele passar para as crianças, para os alunos deles também, ver um professor desse jeito, uma faixa preta, gratificante, acho que as crianças vão seguir ele aí sim, para ser uma faixa preta também, de qualidade, como ele é. Eu acho que todos são iguais, porque eu trato eles também como se fosse um verdadeiro futuro mesmo do Instituto, um verdadeiro futuro mesmo do Karatê, porque esse é o nosso caminho, para trazer mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.